O blog Alvoro Neves está aqui com o Nenel do Jardim Esperança. Nenel do Jardim Esperança hoje está no seu primeiro dia do seu mandato aqui na Câmara de Vereadores de Cabo Frio. Nenel, nós temos um amigo em comum, que é Dionísio Quaresma, o Dio da Jovem TV. Fala muito bem de você. Eu peguei algumas referências assistindo você participar do programa dele e tudo isso. Agora eu queria que você mandasse uma mensagem para os internautas que visitam o blog O Eterno Aprendiz. Eu desejo a eles que o Nenel do Jardim vai ser aquele vereador ativo com o povo, amigo de todos. E desejo a eles muito sucesso. O pessoal do Nenel do Jardim aqui, que tem dentro do meu alcance, estarei junto com ele. Eu agradeço a você e vou mandar um abração para o meu amigo Gil Lebre, com as pessoas que começaram aqui a Jovem TV junto. Eles são como família para mim. Um abração para vocês. Muito obrigado. Pode ter certeza que ele vai receber essa mensagem.